O MEC é o Inters, que tá ali mudando a parte do meio, ele já não pediu ajuda, o Shiro tá com 14 de HP, vem o Axila, ele dá o all-in, não consegue, o Cello tava ligeiro, o Cello não para no momento, 22 kills pro monstro, o Cello, o Shiro já vai em posicionando, ele tá com pouca vida, ele consegue matar o Fallen, o Hobbit calma, Voltalha, é só tirar a cara, calma Voltalha, é só tirar a cara, o Fer vai reposicionando pra tentar as vezes, já dá ó, calma, Voltalha, é só tirar a cara. O Hobbit acha ele, 3x3, olha ele pegar uma kill fácil, cai, o Cello tem que tomar muito cuidado, o Fer é o único que tá com vida, eles tão esperando ali, o que o Fer vai apontar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Fer consegue a kill, o Nafani também, vem a molotov, não deu tempo, não deu tempo, sem tempo, sem tempo irmão, 15 Imperial, vambora, vambora. Então eles tiraram o X-Ray, eles tiraram o mapa, por não entender português, eles acham que tudo que a gente tá cantando é cal, então a gente é o único lugar do mundo que vai ter uma transmissão sem X-Ray, sem minimapa, por falta de estrutura da SL, por falta de entender a nossa língua, né? Se eles acham que tudo que a gente tá falando aqui é cal, eles deviam aprender a falar português, né? Peço desculpa a maior transmissão do mundo de Counter-Strike por não tá podendo assistir com X-Ray e com minimapa, velho. Mas tamo aí, velho, pra gente é sempre mais difícil, por mais que eles façam essa festa, eles não vão entender nunca o que é ser brasileiro. Eu queria aproveitar pra agradecer todo mundo da Imperial, que me ajudou a chegar até aqui, quando eu tava jogando na Liquid, eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada, sendo sincero. Eu tava muito triste, eu tava muito triste, e foi uma energia assim que veio de dentro de mim assim pra montar isso de novo, sabe? E a gente queria só chegar aqui, essa que é a verdade. E a gente conseguiu. Começou o Major mais aguardado da história do CSGO, e nesse mês, para participar do sorteio de várias facas, e o Maca 47, Árabesca Dourada, em especial, times brasileiros classificados para o Major Rio. Ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022. Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito, e preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais. CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário que você encontra na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma cobertura do Major, aqui no canal Cachorro 1337. E esse segundo dia, que foi uma mistura de sensações, enfim, eu acho que a maioria já sabe o que aconteceu, mas vale a pena entender como que chegamos até essa situação, é muito mais triste. Mano, em mais de seis anos que eu estou nessa comunidade, é a primeira vez que eu vejo o Fallen, cara, o Fallen chorando de verdade. Nunca tinha visto esse cara chorando, juro. Que dia, hein, guys? Quem que não chorou também? Antes, só quero agradecer pelos 785 mil inscritos. Se inscreva no canal, faça parte da família, é importante pra mim. Só clicar no botão de se inscrever pra você é só um clique, pra mim esse clique faz toda a diferença. Vamos agora pro resumão do dia. MD3 contra Cloud9, a mesma Cloud9 que enfrentamos no último Major, aquela partida épica, que na época nos deu a vitória, e como naquela vez, Overpass, Vertigo e Mirage, se necessário. A Overpass começou difícil pro time da Imperial, a Cloud9 abriu 5x0. Bad News Eagles, tá bem? O VT sabia, né, velho? Lá vem aqui o do Cello, 5 contra 4, lá vem aqui o do Cello, o Cello que carregou legal nas últimas Overpass aí. Vamos precisar desse trator aí, Cello, pra conseguir aí trazer bons sounds de TR. Ele vai, ele vai, ele foi. O Fer consegue, a kill pra cima do Hobbit, tava avançando, a Dona Morte tava na espera. Fazendo esse mais um, eu não quero zicar esse daqui, mas tá os dois no Bombe B. Tem dois jogadores lá, vai ser uma entrada 4x2, o Cello consegue, o Axila, tá no sem sair do tiro, consegue a primeira kill, toma uma HE, vai tentar se reposicionar até mesmo pra poder tentar guardar a W. Ou ele vai, ou ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele acha o primeiro, ele acha o segundo, ele vai tentando se reposicionar, toma mais uma HE, 15 de HP, já deu o prejuízo dele e agora ele vai guardar. Depois disso, a Imperial acordou e o primeiro half fechou 9x6 para a Cloud9, porém a Imperial jogaria de CT e conseguiu chegar primeiro no 15º ponto, 15x11, 4 match points que não foram convertidos, a Cloud9 empatou o jogo e no overtime, diferente do último Major, no mapa da Overpass, a Cloud9 levou a melhor. Tira a mira na hora, o timing pode ser bom, pode ter ajudado a ficar vivo o quarto jogador aí da Imperial, o Cello ali ainda dentro da Smoke, 22 de HP, tá abrindo, vai executar, não consegue, o Chiro consegue uma kill, Chiro consegue outra kill e aí é só a Dona Morte, 1x5, a gente toma a virada e provavelmente aí ó, se não fizer um milagre em 12 segundos, acabou o primeiro mapa, 19x15, valeu. Segundo mapa, Vertigo, e lembramos que no último Major, a Imperial venceu a Overpass, perdeu a Vertigo, assim, com uma certa facilidade para a Cloud9, porém, hoje parecia que tudo aconteceria de uma maneira diferente. Início avassalador da Imperial no segundo mapa. E voltamos, segundo mapa, tá aí, o Vini já consegue pegar a kill em cima do Nafane, Imperial, 0, Cloud9 também 0, duríssimo o primeiro mapa, tem que esquecer, o Tigrão falou, né, que a nossa Vertigo é diferente da última vez que a gente se encontrou, o Fer consegue uma kill, o Chiro também, vamos, é agora, viu, deu tempo de respirar, pode ter na direita, pode ter na esquerda, ele não sabe ainda o que está rolando, consegue a primeira kill, vai aparecer mais jogadores de lá, está chegando aí ó, Hobbit, Chiro e Inters, tem jogador aparecendo da direita, ele toma um HS, consegue a kill, outra kill, quase que ele consegue ali o Ace, três kills, na verdade, né, pra ele, uma pro Cielo, já tinha conseguido, e o Fallen finaliza, é 2 a 0, vambora, tamo de CT, Tigrão, tamo de CT. Sempre foi contra tudo e contra todos, Gal, vamos nessa, vambora, vambora! Vamos! Vou dar outra vez no mês já passado, a Vertigo era o mapa que a gente entrava já quase, já perdido, e aqui agora o contexto é bem diferente. Vamos lá, o Chiro, o Talit hoje, ganha a Volotov, o Cielo consegue a kill, tem jogador subindo da rampa, o Cielo tá ali na espera, consegue mais uma kill, o Cielo consegue mais uma kill, vamos! Vamos, grita, Cielo! Tá chegando, o Cielo vai dando uma olhada, vai passando aí os jogadores, tem a entradinha ali pelo corredor, o Cielo tá de olho nele, 4 contra 4, o Cielo toma a rasgada ali, já tava esperando, o Fallen consegue a primeira kill, vai aparecer por cima, vai aparecer por baixo, ele sabe quantos tem, vem a flash, a C4 tá sendo plantada, o Fallen não consegue achar mais uma kill, round bom agora pro time da Cloud9, ó, rabo na mira ali do professor, o professor tenta uma, tenta duas, tem dois jogadores, a kill vem a trade, vem a trade, o Vino é só o Hobbit, tá com o Tech9, ele tem ali o sonho, a C4, o clique é dado, o Hobbit vai ter que aparecer, tem ainda metade do time, vamos! Beleza, Vino! Bora, Vino, bora, Vino! Vai achar uma kill, acha, acaba caindo aí, trade, mas tamo num 3x2, o Fallen tá de AW, o Cielo tem duas ali, M4, vai pra cima deles em P, o Hobbit tá ali, vem o Molotov, não explode, agora o Fallen tem que acertar, é explotado ali pelo Hobbit, Fallen tá ali posicionado, vem a Molotov em cima dele, vem a flash, consegue aqui o uper, é só o giro, acaba acertando, o Fallen tá reposicionado, ele tem que plantar, tem que voltar, ele vai recuando aí do Hobbit, 20 segundos, será que vai ter tempo, o Cielo vai correndo. Eu acredito, ó, ele vai passando, ele vai passando, consegue ali a kill em cima do Cielo, Fallen tá ali, tem o clique, vai passando. BOL! BOL! Vem as Molotov, consegue a kill em cima do Fallen, consegue o ferro devolver, Cielo também segura, tá preso dos dois lados, 2x2, a trade é boa pra eles, vai subindo, vamos, vamos, calma, valoriza, ele tem que pegar a C4, ele tem que plantar, é o Hobbit, vamos fazer barulho, o Hobbit não pode chegar aqui, calma, vai tomando bastante tiro, tomou ali metade da vida, 47, ele vai ficando. Que? VAMOS! BOL! Fazendo a linha, a linha de impedimento, olha o Ferro consegue a primeira kill, o Cielo devolve no Ferro, o Cielo tenta um tiro rápido, nessa daí, duas kills pra cada lado, 3x3, Fallen, Vini, Boltalha, Vini, Boltalha. Vai abrindo, tentando pegar o Ezequiel, uma, duas kills pro Boltalha, podia ter valorizado um pouquinho, 30 segundos, o Cielo vai tentando de novo. O Tiro está apresentando, o Tiro está apresentando, vem a Smoke, o Vini já cola, vai sufocando, erra o Tiro, BOL! BOL! 64 de HP no Nafane, o resto está chegando, está atrás da tábua ali o Vini, o Boltalha está esperando, será que o Vini vai surpreender, ele surpreende, 1, 2, cai, o Boltz lá atrás, ele espera, valoriza, reposiciona, faz a Smoke, nem estava esperando essa reposicionada, o Chiro passou sem arma na mão, perdeu a oportunidade talvez de levar o Vini, que com skill, duas kills, vai fazendo aqui o Professor, 4x2, cai agora o Cielo, um tiro, cai, um tiro, é 3x1, só o Nafane, vai bracinho do Vini, volta, cai o Vini, tem o jogador nas costas e vamos! Conseguiram abrir um 10x1, a partir daí a Klaus9 cresceu no jogo e o primeiro half terminou 10x5 para Imperial. Vem a HE, próximas, boas a HE, o Nafane vai chegando, o Inters, o Vini não pode morrer, o Vini não pode morrer, o Vini não pode morrer, ele deixa o Smoke ali de proteção, vem a HE, Vini com 3 de HP, Boltalha chega junto, o Vini consegue sair, não consegue sair, tinha Molotov ali chegando quente para cima do Vinão, 4x4, olha o Cielo acaba caindo para o Hobbit, tira pouca vida. Fê, olha o Fê, olha o Fê, ele tinha avançado, pegou ali, falou C4 aqui, o Inters está meio que preso ali nesse Bombe B, o Nafane vai ter que voltar, não faz ideia, velho, o Fê não faz ideia do que está rolando, por que ele está girando, ele não conseguiu imaginar, torcedores, calma, vai chegando o Nafane, o Inters consegue aqui no Boltalha, e aí ele dá uma balinha no Fê, 1x3, o Fallen agora, essa corrida, e aí 10x5, para trás de onde o Inters estava, o Cielo vai passando, olha aí, interessante a kill, será que vem os tiros, consegue a primeira kill, vai esperando, ele vem tacando a HE no pé, não, sai o time da Imperial, olha o Fê, olha o Fê, consegue a primeira kill, vai treinar, não vai treinar, vamos, o Bombe B é nosso, C4 plantada, round importantíssimo da Imperial, o Nafane e o Shiro já ficam meio que no vão, no vão, o Shiro tem smoke, tem flash, o Nafane tem ali o colete 1, a Imperial começa bem, Nafane já vai ali olhando se tem o Lurker das costas, o Shiro já vai posicionando, eles vão sonhar, 4x2, eles acham que não tem nada a perder, eles começam a acreditar, o Nafane consegue uma kill, duas kills, o Botalha no meio do caminho tinha achado o Shiro, não foi bom, o Inters pega com essa 5x7, vem a flash na cara, uma, duas, vamos, o Vini, o Hobbit está de CZ, vai passando para o Bombe, será que ele vai tentar atropelar o gosto da MAC10 agora do Fallen, ele que vai ter, olha como ele vem, olha como ele vem, olha como ele vai, consegue uma kill para cada lado, o Axila está de umbe, ele tem que tomar muito cuidado agora com o avanço, 14, ele consegue a primeira kill, a Imperial ganha o pistol de TR, round extremamente importante, perde o round proibido, ganha o round proibido, aí põe perder no round proibido, põe no round proibido, flash, olha aí, come, o Inters atropelado, o Axila consegue uma kill, ele sabe que tem direita, esquerda, atropelado, 3x3, o Bombe é nosso, o Hobbit vai querer comer, a C4 é plantada, trade vem na hora, mais uma trade, vamos Tchelo, vamos Tchelo, vamos Tchelo, vamos Tchelo, E a partir daí, o jogo parecia ganho, não tinha como perder, pelo menos achávamos, tá doado, consegue aqui, ou ele vai pra cima? Tá chegando, o Shiro vai pegando aqui, pega ali a informação da C4, o Tchelo, 1, 2 kills, 3 kills, 4 kills, pro time da Imperial, é só o Shiro, a Imperial vai volando no 14x6, Vamos Tchelo tá com 14 de HP, vem o Axila, ele dá o all-in, não consegue, O Tchelo tava ligeiro, o Tchelo não para, no momento, 22 kills pro monstro, o Tchelo, o Shiro já vai posicionando, ele tá com pouca vida, ele consegue matar o Fallen, o Hobbit, calma, Boltalha, é só tirar a cara, calma Boltalha, é só tirar a cara, o Hobbit acha ele, 3x3, tirador, o Feiro vai pegar uma kill fácil, cai, o Tchelo tem que tomar muito cuidado, o Feiro é o único que tá com vida, eles tão esperando ali, o que o Feiro vai apontar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Feiro consegue a kill, o Nafani também, vem a Molotov, não deu tempo, não deu tempo, sem tempo, sem tempo, irmão! 15 a 6, 9 match points pra Imperial, e aí? Bem, a Flash tem que achar aí, na desvantagem de 2x5, agora é Fallen e Vini contra o mundo, o Hobbit tá ali, 15 de HP, o Nafani, 48 de HP, o Fallen, é prejuízo às vezes, né? Dá prejuízo também, consegue aqui o Shiro, vai ser no coração, o Vini consegue uma kill, vai reposicionar, valeu, 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 beleza de plant, beleza de plant, beleza de plant, vamos! Vambora, 15 e 10, 15 e 10, vambora, velho, vambora! Valeu, 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 valeu! Pega a segunda kill, calma, o Vini tá posicionado, não consegue, é 15 a 12, 3, tá na mão do Tchelo, mais uma kill no Shiro, ele não para, ele não para! Calma, o Boltz, Boltz, vambora! Valeu, era o Sam, era o Sam, era o Sam, tava armado agora! Vamos, calma! Valeu, 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 vamos, vamos, vamos! Ver, acaba sendo levado, Fallen tá ali, consegue uma kill, quem sabe a segunda? Ai, tá na mão, o Boltz ainda tem um round, calma! Boltz! Valeu, 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 vamos! A Cloud9 leva pro overtime, abre vantagem, Imperial empata o jogo, mais um overtime, e aí, o inesperado aconteceu. Cai agora, o primeiro jogador, cai o Fer, o Shiro tá ali de olho, vem a HE, no meio da rampa, não pega ninguém, o Fallen tá de AW, né, finalmente, ali, mais um round que ele pode jogar de AW, jogou ali, meio que pressionado financeiramente, do lado de terra inteiro, Fallen, vai Tchelo, consegue aqui, pra cima do Nafane, o Fallen toma o HS, não consegue devolver, Boltalha também toma o HS, vai tomando a HE ali, o Hobbit, vão spamando, né, fica uma trocação ali, de tiros pela Smoke, que ninguém se vê, todo mundo se atira, olha, o Tchelo, o Hobbit consegue finalmente matar o Fallen, todo mundo com o HS, é só o Boltalha, 4 segundos, vai ter que guardar o Boltão, eles vêm pra cima, não pode morrer, e aí, 16 Cloud9, 15 Imperial, Calma, cai o Fer, cai o Gelo, Fallen já devolve, 3x3, o espaço no mapa é nosso, o Viren vai abrindo a escadaria, olha de um lado, Fallen faz a primeira smoke, o Hobbit tá por cima ali passando, ele já sacou. Toma, beleza, cai o Boltalha, esse é o x1 do round, Vini contra Axila, Axila contra Vini, vamos, Vini, ó, a C4 tá embaixo, Fallen pode até voltar, o Fallen pode até voltar, não morre Vini, vamos, vamos, vai abrindo a flash zona, já cai o Inters, o Hobbit mata um, mata dois, três, meu amigo, ele limpa esse meio, não consegue o Fallen acertar, Lá vem a Molotov, vai escapando, olha a posição que o Hobbit achou, 17x16, 3 rounds de CT, vamos, dá de olho, o Nafani vai passando ali, ó, consegue uma kill, recua, o Fer adulto, Fernando Alvarenga, o Nafani também já toma ali, um tá ligado, 4x5, vem a flash, vamos, professor, vamos, triboneira. O Shiro tá ali, consegue a kill, tão ali só esperando, vem a flash, reposiciona, o Shiro não para, mais uma kill, duas kills pra ele, o Cello tá ali coladinho, consegue o Inters, tradear ali o Cello, na hora que ele leva o Axila, 2x2, Vini, Boltalha, os dois jogadores do BombB, contra o Shiro e o Inters. Não, 1x2, consegue, é 1x1, a C4 é sua, Vinão, vambora. Pega a informação, o Inters consegue aqui o em cima do Vini, Boltalha, já tinha passado, BombB é deles, o time da Imperial vai ter que brigar, vem, o primeiro ali que é o Boltz, acaba caindo, a bomba tá plantada, vai guardar, tem dinheiro pro próximo round, eu não sei se tem pra W, guarda ou vai, Tigrão, o Fer já tá posicionado, o Fallen vai guardar, e é no coração, velho, a gente vai ter que buscar no próximo round, no coração, vambora, velho, faz, dali são 3, 4 jogadores, olha ali, o Vini tá esperando, consegue ver aqui o Vinão, o Fallen já tá coladinho, tá esperando o pezinho do outro lado, não sei se tá, se não tá, vai aparecer ali a Molotov, aí consegue aqui o Vinão, vambora, 4x3. Vem a Molotov no Vini, Vini, falem, é só, ele não tem tempo, vamo, 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 vamo. Pega, aqui em cima da axila, já vai reposicionando, vem Molotov, ele faz a flecha, aleluia, só pra reposicionar, 4x3. O Fallen acerta o tiro, é o round da virada, o Shiro devolve, 3x2, o Shiro tá com bastante vida, vai pegando, o segundo jogador tá esperando, Shiro, 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 o que é isso, Shiro? O Vini vem colando. Calma. Valeu, 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 vamo, 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 vamo. Impe, impe, cai, o primeiro cello, acaba morrendo, Fallen já devolve, tão tentando caçar o professor, ele é rápido, já se reposiciona, tem que mostrar que aquele primeiro round foi na magia do Shiro, mas quantos milagres o Shiro vai ter que fazer, ele ainda tá vivo no round, 45 de HP, vai tentando tiro de tudo que é jeito. Se o Feira assopra, esse gol, cai agora o Fallen, cai agora o Hobbit, gol aqui em cima do Shiro, é só o Inters, 1x3 tem 10 segundos, tem que esperar ele jogar, tem que esperar ele jogar. Boa! Ali tem, opa, já sumiu, o Golds consegue aqui em cima do Hobbit. O Vini, ele tem que desconfiar, velho, o Vini, ele tem que desconfiar, vem agora a kill em cima do Nafani, o Vini vai se aproximando, quase que ele consegue a kill em cima também do Inters. O Kombi, cai o Boltalha, não sei se precisava ficar tão aberto, Fallen tá esperando na passagem, vem a flecha, o professor tenta o primeiro tiro, vai abrindo a mira, o professor tenta ali. Vem direita, esquerda, vem a flecha, o Axila consegue a kill, tem que treinar agora, não pode demorar muito, o Fer consegue a kill, o Shiro consegue a outra kill. E vambora, vai ser no coração. Será que o Axila sabe? O Axila sabe, ele vai passando, ele sabe que pode ter AWP, o Fallen vai passando aí, ó. Beleza, Fallen! 4x4, presente, professor. Três jogadores no Bombiá, vai abrindo, Nafani pega uma kill, o Fallen devolve, vem o Hobbit, consegue a kill pela parte ali do corredor, vai girando, consegue mais uma kill, a C4 é deles e vamos pro coração, velho. Vai ser aí, Cloud9 com dois match points, dando um 29, é isso? Eu aceito, eu aceito. Periguei com pressa. Vambora, Fallen. Fallen! Que isso, Fallenzão! Tente jogar, velho. Tá chegando o Hobbit, tá atrás do saco, não veio o Molotov nele, o Fallen tá ali de olho, vai cravado. Hum, ele olha um lado, olha o outro, é varado pelo Hobbit ali na cara. O Hobbit consegue a segunda kill, vem a HE, um pouco tardia, o time da Imperial vai girando agora, vem pro Bombe B, vem pro Bombe A, ó. 25, é difícil, é no coração, vem a Molotov, o tiro começa a queimar, já escapa, o Axila chega por trás, finalmente, Cello e Boltalha vai botando a C4 no chão, cai o Boltalha. E aí, 22 a 19, a Imperial tá fora. Jogaço, Negão, as duas partidas, jogaço, velho, jogaço. É doido, velho, não sei por que tem que ser assim, no sentido, né, velho, de ter a chance de fechar no primeiro mapa da Overpass, não fecha. Aí tem a chance de fechar múltiplas vezes no mapa da Vertigo, não fecha. Olha a Imperial, ó, vindo receber o carinho aí do brasileiro, velho, eles que dão a vida pela gente. Hoje a gente deu a vida aqui por eles também, vambora, velho. Eu queria aproveitar pra agradecer todo mundo da Imperial, que me ajudou a chegar até aqui. Quando eu tava jogando na Liquid, eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. Sendo sincero, eu tava muito triste. Eu tava muito triste, e foi uma energia assim que veio de dentro de mim, assim, pra montar isso de novo, sabe? E a gente queria só chegar aqui, essa que é a verdade. E a gente conseguiu. E a gente conseguiu.